Opa galera, aqui no outro país, sejam bem-vindos a Gacha Life Esse joguinho tão fofinho, tão kawaii, mais fofo do que nunca Galera, vou mostrar pra vocês como é que eu uso isso aqui A maioria das pessoas usam isso aqui pra poder fazer algumas historinhas Que é super legal E como vocês podem ver, já tem uma bonequinha minha Dançando ali, bem bonitinho Sim, eu fiz essa skin Vou mostrar pra vocês tudo sobre esse jogo Pra vocês também usufruírem E quem sabe vocês fazerem alguma historinha aqui do canal Que eu possa trazer aqui também no canal, tá bom? E já vai deixando aquele likezão danástico Compartilhe o vídeo pros seus amiguinhos Se vocês ainda não forem assistindo o canal Aproveita e se inscreva E acione o sininho pra não perder nada aqui no canal Beleza, a primeira tela do jogo é assim, gente Esse jogo aqui do Gacha Life, ele é novo Já tinha o Gacha Studio, que pra mim é bem mais fácil de fazer algumas coisas Aqui tem algumas novidades a mais que eu vou mostrar aqui pra vocês também Como vocês podem ver aqui do lado esquerdo Tem várias skins, vários personagens que vocês podem mexer Eu fiz quatro pessoas A Mi Skin, né? Da Nanda Play A Ursula, que é a filha do Júnior e a Mi A Mi e também o Júnior Ficou muito parecido, galera Ficou top demais Do lado direito tem vários personagens Mas dá pra gente acrescentar outros também É só a gente clicar aqui em slots Que eu posso acrescentar mais personagens aqui Super legal, né galera? Além disso, tem esse BG Que são onde a gente mexe com todas as cenas Da nossa historinha que a gente for fazer Eu clico na setinha e vai mudando de página São 24 páginas Olha o tanto de cenários que a gente pode colocar Olha isso, gente Que legal, galera Dá pra fazer um monte de coisa Nossa, dá pra inventar tantas histórias interessantes aqui Com isso Olha ali, tem até um buraco É muito louco Muito doideira isso aqui, galera Olha o tantão Que top Tem o ranking da galera E também tem esse Skit Maker Esse Skit Maker, galera É onde eu faço toda a minha historinha Eu já fiz aqui um pedacinho de uma história, tá? Vou dar start aqui Start, skit Tá? Aqui, ó Se você quiser sair Ou se você quiser partir pra próxima A Casa Assombrada Que eu tava querendo fazer uma historinha da Casa Assombrada E tá ali Opa, Mi, que bom que está por aqui Estava precisando falar com você Oi, Nanda Aí eu clico A Úrsula fala Amiga E eu falo Oi, fofinha Eu já tinha uma história já em mente Eu escrevi todo um roteiro Se der eu ainda faço pra vocês Mas não continuei Porque eu vi que não era o que eu queria fazer nessa área Infelizmente nessa área aqui Só dá pra gente colocar dois personagens Dois E eu queria colocar o Júnior A Mi A Úrsula E também a Mi Então quatro personagens Infelizmente nessa parte aqui Não tem como fazer isso Pra gente fazer essa história contínua Pra gente gravar E deixar rolando, entendeu? Aqui nessa parte Tá vendo que tem esse hashtag 3 Aqui embaixo Tem como a gente posicionar Os nossos bonequinhos Sim Clicando nesse bonequinho aqui do lado direito Tá vendo? Ó Ele muda de posição Eu posso escolher as posições que eu quiser Closet mais perto Mais perspectiva Igual eu coloquei aquele da Úrsula Que ela fica mais pra perto Pra dizer que ela tá mais perto Que ela que vai falar primeiro E também tem esses outros aqui também Que dá pra gente utilizar Coloca um só Personagem Dois personagens E assim a gente vai montando Tá bom? E aqui é onde a gente escolhe os personagens Eu cliquei ali Nessa parte da direita e esquerda Tá bom? A esquerda vai ficar a Mi E a direita Eu vou deixar eu E aqui também Nessa aba aqui Que vocês podem ver Onde tem esses quadradinhos amarelos Eu escrevo alguma coisa Bora festar Por exemplo Como se a Mi falasse alguma coisa Bora festar Se bem que era o contrário Que eu ia falar E a Mi vai falar alguma coisa E tem aqui o BG Que são os cenários Eu já selecionei esse cenário aqui E tem as faces Ah, eu quero que Eu vou estar chorando Socorro Eu mexo com a boca Mexo com a sobrancelha aqui em cima Que é esse Eye Bronze Tem esses olhos aqui Que dá pra mexer Brush Pra ficar tipo tímido Isso daqui É bem interessante Eu salvo Beleza Vou colocar a face minha também Tô malvada mesmo Dá pra mudar essa boca aqui Nossa Ok Eu cliquei naquele outro Deixei on esse Lucky Pra gente dar uma olhada Pra ver o que que é Porque isso daqui eu ainda não Mexi, tá E também tem as poses Eu posso colocar animação Tá Cliquei aqui em cima Em animação Ou normal Eu vou deixar Eu como animação Deixa eu ver aqui uma Interessante Porque eu tô raivosa, né Então Vou deixar assim, ó Caída no chão Raivosa E a Mi Ela vai falar Bora festar Sei lá Eu vou deixar ela normal Sem animar Essa posição aqui Eu achei interessante Essa posição aqui E beleza Beleza Bom Eu posso selecionar as cenas Que eu quero Eu quero de 1 a 3 Tá Eu quero que mostre os nomes Sim, não Vou deixar pra colocar os nomes E Bora testar aqui As 3 frames Que eu acabei de criar A casa assombrada Isso aqui vocês já viram, né Olha lá Oi fofinha E a próxima cena Ih, cadê Cadê eu ali Não apareci Ah Eu tenho que selecionar aqui, né Galera Também Ó Coloquei virado pra cá E vou deixar as duas De Bem pertinho Uma outra Tá bom Desse jeito aqui Ok, agora dá start E bora ver No que que deu Olha lá, ó Bora festar Diga não De lá E a missi Bora festar Nada a ver, né Nada a ver Uma coisa com a outra Mas pelo menos Eu fiz um negócio interessante E tem como também A gente modificar As músicas Tá bom Dá pra gente modificar As musiquinhas Que tiver rolando aí Bom Eu saí, né E como é que faz Esses personagens, né Bom Os personagens, galera A gente pode editar eles A gente vem Aqui em profile Do lado direito, tá Ah No profile A gente muda o nome Sei lá Vou colocar o nome de Ciso Que é o que eu vou fazer Aqui agora Vou deixar o Ciso Ele é um Cara Ah Um amigo Um amigo Ele é muito Raivoso E ele é gamer Também Ele é gamer Que nem eu E as outras minhas Tem como a gente fazer O corpo Tá Ele é um garoto Ok Dá pra gente mudar Aqui também As animações E tem aqui o cabelo Eu vou deixar O cabelo dele Preto A gente coloca aqui A base Muda Deixa aqui Base preta Tudo preto aqui Vamos mexer Tirar esse capuzinho Que eu não quero esse capuzinho Que é em outros Eu venho aqui Tiro o capuzinho Fala a verdade Ele tem um capuzinho Sim Só que ele é um capu Tipo o meu Que é o da Aqui ó Não é esse capuzinho aqui mesmo Tem vários outros tipos aqui Como vocês podem ver Olha só que massa Dá pra colocar uma boinazinha Dá pra fazer um monte de coisa galera Bom Vou deixar essa aqui mesmo Que é o O que ele usa Na verdade ele tem uma cor Amarelada Mais ou menos assim E eu coloco também uma É Vai ficar mais ou menos Ele não usa capa Vou tirar essa capa Dá pra gente mexer um monte de coisa Tem lacinhos também Que dá pra usar Tem as asas aqui também Tem várias asas Tem o headset Tem outros itens aqui também Que dá pra usar Tem óculos Vamos mexer na cara dele né O olho dele Pra mim É mais ou menos assim Eu vou deixar ele Com o olho preto Não quero essa sombra No rosto Tira isso aqui E também Eu não quero Esse efeito A pupila A gente pode mexer A pupila também Mas eu gosto muito De colocar essa pupila aqui Essa pequenininha Eu acho ela muito bonita A boca A gente pode colocar Uma boca em animação As bocas em animação Ficam mais profundo Tá bom A gente coloca Ele fala pra caramba Não Ele não tem dente Desse jeito aqui também Tem como a gente colocar Óculos nele Mas ele não usa óculos Então deixa sem nada Uma sobrancelha mais Sei lá Uma sobrancelha grossa É Homem normalmente Tem uma sobrancelha mais grossa Olha isso aqui Gostei Gostei dessa daqui Vai ser esse aqui mesmo A roupa Galera Dá pra fazer tudo isso aqui Dá pra fazer tudo Tem vários tipos de roupa aqui Qual que eu escolho hein Bom Acho que eu escolhi Essa roupa aqui Basicona mesmo Pra ele Eu vou colocar A cor amarela Também tá Apesar de que ele Tem um tom Meio amarelo E outra cor Mas Aqui não dá pra gente fazer isso A manga dele É uma manga mais comprida Mais ou menos assim É Isso mesmo Aí eu coloco Um Alaranjado Aqui também Essa parte aqui também Vou colocar um alaranjado A calça dele É uma calça rasgada Justamente essa calça aqui Literalmente Essa calça aqui E ela é toda preta Tem um cinzinha só Assim galera O cinza Ele não tem cinto Então eu vou tirar esse cinto Ele não tem uma luva A bota dele É tipo essa daqui Então eu vou Colocar aqui branco Isso Branco E Alaranjado E dá pra gente colocar Também alguns acessórios Galera Tipo Ah eu quero colocar uma espada Dá pra colocar um escudo Tem um monte de coisa Que dá pra gente fazer aqui também Olha isso O cinza é do mal Ele é do mal Não vou tirar isso aqui Sempre que eu vou tirar Tem que clicar na parte branca Galera Ficou igualzinho Ficou igualzinho Só não tem o pandinho aqui na frente Mas ficou bem parecido com ele Aqui em estúdio Tem alguns itens Que eu vou mostrar aqui agora Pra vocês Em estúdio Dá pra gente fazer Alguns cenários Picados Não dá pra gente fazer Igual sequência Daquele Do skit Tá Infelizmente Não tem como fazer Sequência Pra fazer sequência Se a gente quiser Fazer uma historinha Com mais gente A gente vai ter que cortar Em edição de vídeo Tá Precisa de um programa De edição de vídeo Pra poder mexer Então a gente tira aqui Todo o cenário E filma É bem interessante Tem os BGs aqui também O cenário que a gente pode Colocar de fundo Tem os props Que são Posso colocar um cachorrinho ali E eu vou clicando Tá galera Eu clico E coloco onde eu quiser Esse cachorro Normalmente o props A gente tem que clicar Aqui mesmo A gente clica Com o props aberto Tá Aqui ó Eu posso até Mexer na escala Diminuir Aumentar E também mudar De posição Ou até mesmo Remover Remover tudo Ou só remover ele E tem vários outros aqui Como vocês podem ver Aqui por enquanto Não tem Acho que o especial Ah não O de gacha Esse aqui de gacha Tem alguns que estão bloqueados Eu já liberei alguns Tá Então dá pra gente Desbloquear usando Os diamantes Tem um monte de itens aqui Bem interessantes Que a gente pode colocar Aqui nos cenários Extra E aqui embaixo É onde a gente coloca Os personagens Tá Ó lá A Ursula tá ali Eu posso virar ela É Mexer Posição Só clicando aqui Em qualquer lugar E também Eu posso Fazer ela Mudar De posição E também A animação Pra ela Tá bom É assim que a gente mexe Colocar Sombras Ou não Acho legal Sombras E também Aumentar Ou diminuir A escala Tá bom Dá pra gente fazer isso Ó lá Ursula gigantesca Ursula naniquinha E também Girar Rotacionar Aqui Além disso Dá pra gente Também editar Ela A gente vem editar Ali em cima E dá pra gente Mexer na boca Olha aqui Ah eu quero que ela Fique assim Assim Não sei A gente pode Fazer N fatores Nossa Ficou muito engraçado Isso aqui E também A gente pode colocar As animações Que são os últimos Ali também Opa A gente volta Estúdio aqui Pronto Olha lá O Ursula tá chupando chiclete E eu tô dançando Igual uma doidona Eu até fiz um gif Que vocês devem ter visto Ou vocês verão Na comunidade E dá pra gente Ir salvando os cenários Tá Aqui em save Dá pra gente salvar Em yes Ok Eu salvei aquele cenário E load A gente vê o cenário Eu já mexi aqui Alguns Como vocês podem ver O primeiro cenário Que eu já tinha feito Eu clico aqui em load Também De novo Olha lá A Nanda encontrou A Mi e a Ursula E também dá pra gente Mexer aqui nesse outro Por enquanto Ninguém apareceu ali E esse outro aqui Tem eu E a Ursula Dá pra gente Mexer assim E também Além disso Dá pra gente colocar Os chats Se eu quiser Eu posso colocar aqui Oi A Ursula falando Eu falando Não Eu não vou estar falando nada E eu posso colocar Alguns emojis Tipo Sei lá Eu tô Apaixonada E dá pra tirar os nomes Também aqui Aqui Tira o nome Coloca Ou tira o chat Ou coloca o chat Tá bom Dá pra fazer isso aqui tudo Beleza Tá ali ó Viu Que massa que ficou Da hora Além disso galera Tem os games Também É Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 games Esses games A gente ganha Os diamantes Tem de cálculos De matemática Tem festival Eu não Vasculhei todos Os únicos que eu fui Foi esse aqui De matemática É bem difícil Vocês tem que pensar bem rápido É bem interessante Tem esse aqui Que a gente tem que bater nos carinhas E tem aqui também De música Que eu achei bem interessante Esses outros Eu não fui Eu vou Esse aqui Que eu achei bem legal Dá pra mostrar aqui também O meu record Foi 57 Bem difícil Iniciei aqui O game É só tipo Quando aparecer esses bichinhos A gente dá comida pra eles Tipo doce pra eles Tá Doce de cor de páscoa Halloween também Então a gente vai ganhando Tá vendo Ó Por enquanto Perdi Eu não ganhei nenhum diamante A gente tem que Bater recordes e recordes Pra a gente poder Ganhar os diamantezinhos E tem o chat Que por enquanto Eu não posso acessar esse chat Pra conversar com a galera Eu não sei se é a galera mesmo Que joga o jogo Mas Pra gente ganhar level É só a gente vir aqui Galera Life A gente vem em life A gente conversa com a galera Tem estamina Tá Então não pode fazer isso O tempo todo Todo dia Não sei se é por quanto Quanto tempo Que melhora a estamina Tá Eu vou conversar com esse carinha aqui Ah Welcome to the life Sei lá Eu dou um presente pra ele Eu vou perguntando as coisas Aí ele vai ganhando Tá vendo Vai ganhando pontuação de amizade A gente vai conversando Eu posso dar Um presente Tem kiss Por enquanto Eu não posso kiss Ó Tô ganhando Tô ganhando Opa O page level Tá O page level com ele Agora ele é um amigo Level 4 E também eu posso conversar Com essa menininha Também Ah Eu quero conversar bastante com ela Pra ela ser a minha amiga O nível dela É bem fraco né Deixa eu ver aqui Se já liberou o kiss Não Não liberou o kiss Ainda não Só level 5 Que libera Então eu teria que conversar Bastante com ele Tá 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 Vou conversando Conversando Perguntando Ó lá Da hora galera Muito bom Isso aqui E acabou Acabou a minha estamina Ali tá mostrando Que eu vou ter que Comprar aqui Algumas coisas Pra ganhar Estamina Pelo visto Fala a verdade Eu posso gastar Vou gastar Os meus diamantes Aqui Eu posso Gastar com Esse daqui Que é o Team Gacha Ou o Single Gacha Vão esse Team Que eu ganho Bastante presente Que a gente pode dar presente Pra ele também Aí ó Olha só o tantão de itens Que liberou aqui pra mim Tá É dessa forma Que a gente libera Também Esse aqui é o Single Gacha Toy Bag Coleção Olha lá As minhas coleções Que eu já tenho Top hein Bom galera Então esse aqui É o tutorial completo De como é que você Brinca e se diverte Com esse Gacha Life Façam as historinhas Se vocês quiserem Façam a historinha do canal Manda pra mim Lá no Twitter Ou até mesmo No grupo do Discord Fala pra mim Ó Nanda Eu fiz uma historinha Eu quero mostrar aqui pra você Que eu posso também Trazer quem sabe Algum dia Em vídeo Mostrando a historinha De vocês Tá bom Bom Se você ainda não Deixa aquele like Deixa aquele like Pra apoiar Compartilha o vídeo Com seus amiguinhos Se vocês ainda não Foram inscrito no canal Aproveita e se inscreve Clicando no avatar à esquerda E assista os outros vídeos Abaixo Até o próximo Um grande abraço E fui